Transforme sua situação financeira com a oração milagrosa a Santo Expedito. Descubra como resolver seus problemas financeiros agora. Procurando soluções urgentes para seus problemas financeiros? A oração a Santo Expedito é sua resposta. Descubra como invocar sua intercessão poderosa para encontrar a melhoria financeira que você tanto precisa. Confie na prontidão de Santo Expedito em ajudar aqueles que buscam sua intercessão. Não perca tempo. Permita que sua vida financeira seja transformada através desta oração que tem tocado corações em todo o mundo. Encontre estabilidade e abundância com a ajuda do Santo dos Aflitos. Uma oração diferente de todas que você já ouviu. Você, que já trilhou tantos caminhos e superou inúmeras adversidades, saiba que cada passo seu é uma vitória. Hoje, quero convidá-lo a abrir seu coração para uma oração especial. Uma oração que busca a abertura para abundância em sua vida. Santo Expedito, o Santo das causas urgentes, é nosso intercessor nesta caminhada. Com fé e esperança, peço que ele esteja ao seu lado, abrindo as portas da prosperidade e guiando você através dos desafios financeiros. Que esta oração seja um farol de luz em sua vida, iluminando os caminhos da abundância. Que você sinta a força e o apoio necessários para superar qualquer obstáculo financeiro. E que a confiança em sua capacidade de prosperar seja renovada a cada dia. Lembre-se de que você não está sozinho. Há uma força maior que nos acompanha e nos ampara em momentos de necessidade. Entregue suas preocupações a Santo Expedito e permita-se receber as bênçãos divinas. Que a abundância não seja apenas material, mas também espiritual e emocional. Que você encontre equilíbrio e gratidão em cada aspecto da vida. E que a prosperidade flua em seus caminhos como um rio tranquilo e constante. Que você se sinta motivado e inspirado a seguir em frente com coragem e fé. Você merece toda a abundância que o mundo tem para oferecer. Agora repita comigo com muita fé e devoção, crendo na poderosa intercessão de Santo Expedito e que sua causa urgente e desesperada será atendida através desta oração. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Você que é o Santo Guerreiro. Tu que és o Santo dos aflitos. Tu que és o Santo dos desesperados. Tu que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, dando-me força, coragem e serenidade. Atende ao meu pedido. Faça o seu pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protege-me de todos que possam me prejudicar. Protege a minha família. Atende ao meu pedido com urgência. Devolve-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei teu nome a todos que têm fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito. Eu creio, eu confio, eu recebo sua bênção e sua graça. Você, que já acumulou sabedoria ao longo dos anos, sabe que cada escolha financeira é um passo em direção ao futuro. Hoje, venho até você com uma oração espontânea, pedindo a Santo Expedito que ilumine seu caminho com discernimento e responsabilidade nas suas finanças. Que Santo Expedito, o Santo das causas justas e urgentes, lhe conceda clareza para gerir seus recursos com prudência. Que ele inspire em você a sabedoria para tomar decisões que trarão paz e estabilidade financeira à sua vida. Nesta oração, peço que você encontre a serenidade para enfrentar as incertezas econômicas com um espírito calmo e confiante. Que a ansiedade sobre o amanhã dê lugar à confiança na providência divina e na sua própria capacidade de prosperar. Que você possa reconhecer as oportunidades que se apresentam e tenha a coragem de agarrá-las. Que sua experiência seja o guia para investimentos frutíferos e para evitar armadilhas financeiras. E que, acima de tudo, você sinta o apoio inabalável de Santo Expedito em cada passo do caminho. Que sua fé seja a bússola que o guia através das tempestades econômicas para águas tranquilas e seguras. Que você se sinta fortalecido e inspirado para construir um legado de abundância e segurança para si mesmo e para aqueles que ama. Agora repita comigo com muita fé e devoção, crendo na poderosa intercessão de Santo Expedito e que sua causa urgente e desesperada será atendida através desta oração. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Você que é o Santo Guerreiro. Tu que és o Santo dos aflitos. Tu que és o Santo dos desesperados. Tu que és o Santo das causas urgentes. Protege-me, ajuda-me, dando-me força, coragem e serenidade. Atende ao meu pedido. Faça o seu pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protege-me de todos que possam me prejudicar. Protege a minha família. Atende ao meu pedido com urgência. Devolve-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei teu nome a todos que têm fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito. Eu creio, eu confio, eu recebo sua bênção e sua graça. Sei que está buscando encontrar paz espiritual e se libertar das preocupações financeiras. Vamos falar sobre como nossas orações podem realmente transformar nossa vida. Quando falamos de dívidas e obrigações que parecem pesar tanto sobre os ombros, é normal se sentir sobrecarregado. Mas saiba que a fé tem o poder de mover montanhas e abrir portas onde antes só víamos obstáculos. Vamos invocar a intercessão poderosa de Santo Expedito, um verdadeiro amigo nos momentos de urgência, para te ajudar a liquidar essas dívidas que tanto te preocupam. Feche os olhos por um instante e sinta a paz que essa presença traz ao seu redor. Respire fundo e permita que essa tranquilidade encha seu coração. Santo Expedito foi um exemplo de coragem e prontidão para servir em vida, e hoje eu te convido a pedir a Ele que interceda por você. Peça a Ele para vir ao seu auxílio, abrindo caminhos de oportunidades, trabalho e negócios prósperos. Que cada passo que você der seja guiado pela luz dEle, te levando em direção à liberdade financeira que tanto deseja. Quando nos conectamos através da oração, abrimos um canal direto com as bênçãos divinas. É como se um novo horizonte se abrisse à nossa frente, cheio de possibilidades e esperança. Não importa quão difíceis pareçam os obstáculos, com fé inabalável e a intercessão de santos como Expedito, somos capazes de superar tudo. Agora, visualize suas preocupações financeiras sendo dissipadas pelo poder do amor divino. Sinta a certeza de que o universo está conspirando a seu favor e que você está no caminho certo para alcançar a estabilidade que tanto merece. A cada dia, você se aproxima mais da realização dos seus sonhos e da tranquilidade financeira que traz paz à sua alma. Que essa oração seja o primeiro passo para uma nova fase em sua vida. Confie na sua capacidade de manifestar mudanças positivas e saiba que nunca está sozinho nessa caminhada. Com determinação e fé, você pode transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento e prosperidade. Que as bênçãos de Santo Expedito estejam sempre com você, iluminando seus passos e fortalecendo seu espírito. Continue acreditando no poder da oração e no poder transformador do amor divino. Você é merecedor de toda a abundância que o universo tem a oferecer. Acredite, confie e siga em frente, com a certeza de que dias melhores estão por vir. Que sua vida seja abençoada e que suas preces sejam sempre ouvidas. Agora repita comigo com muita fé e devoção, crendo na poderosa intercessão de Santo Expedito e que sua causa urgente e desesperada será atendida através desta oração. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Você que é o Santo Guerreiro. Tu que és o Santo dos aflitos. Tu que és o Santo dos desesperados. Tu que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, dando-me força, coragem e serenidade. Atende ao meu pedido. Faça o seu pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protege-me de todos que possam me prejudicar. Protege a minha família. Atende ao meu pedido com urgência. Devolve-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei teu nome a todos que têm fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito. Eu creio, eu confio, eu recebo sua bênção e sua graça. Sei que você que busca por um novo fôlego financeiro na sua vida, vamos falar sobre como podemos atrair mais prosperidade e abundância. Às vezes, parece que os desafios financeiros são uma nuvem escura sobre nossas cabeças, mas hoje eu quero te lembrar de algo importante. A fé é a chave que abre as portas da abundância. Imagina só você diante de Santo Expedito, um amigo poderoso que está sempre pronto para interceder por nós. Feche os olhos por um instante e sinta a presença tranquilizadora dele ao seu lado. Respira fundo e deixa essa paz preencher seu coração. Santo Expedito, ouça nossa prece hoje. Pedimos que suas bênçãos desçam sobre nós como uma chuva de prosperidade, renovando nossa fé e trazendo oportunidades para superar todos os desafios financeiros que enfrentamos. Que cada passo que você der seja guiado pela sua luz e coragem. Quando nos conectamos através da oração, estamos abrindo nossos corações para receber as bênçãos divinas. É como se uma nova energia começasse a fluir ao nosso redor, nos impulsionando na direção certa para alcançar nossos objetivos financeiros. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, lembre-se de que você tem o poder de mudar sua situação. Visualize agora todas as dificuldades financeiras sendo dissipadas pela força da sua fé. Sinta a certeza de que o universo está conspirando a seu favor e que você está no caminho certo para conquistar a prosperidade que tanto merece. A cada dia, você está mais próximo de realizar seus sonhos financeiros e experimentar a tranquilidade que vem com a estabilidade financeira. Que esta oração seja o ponto de partida para uma nova fase na sua vida financeira. Confie na sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e saiba que você possui dentro de si o poder de criar a vida abundante que deseja. Com fé e determinação, você pode alcançar tudo o que almeja. Que as bênçãos de Santo Expedito estejam sempre com você, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Continue acreditando no poder da oração e na generosidade do universo. Você merece viver uma vida financeira próspera e abundante. Acredite, confie e siga em frente, sabendo que as soluções estão chegando e que o melhor ainda está por vir. Que sua vida seja abençoada e que suas preces sejam sempre ouvidas. Assim seja. Agora repita comigo com muita fé e devoção, crendo na poderosa intercessão de Santo Expedito, e que sua causa urgente e desesperada será atendida através desta oração. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Você que é o Santo Guerreiro. Tu que és o Santo dos aflitos. Tu que és o Santo dos desesperados. Tu que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, dando-me força, coragem e serenidade. Atende ao meu pedido. Faça o seu pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protege-me de todos que possam me prejudicar. Protege a minha família. Atende ao meu pedido com urgência. Devolve-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei teu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Meu Santo Expedito. Eu creio. Eu confio. Eu recebo sua bênção e sua graça. Que essa oração a Santo Expedito traga paz e força para sua vida. Assim como trouxe para tantas outras pessoas ao redor do mundo. Se você sentiu essa conexão especial, compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraríamos saber como essa oração te ajudou. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores e fortalecer ainda mais sua fé. E se gostou do vídeo, deixe seu like. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo orações e mensagens de fé para você. Que Santo Expedito abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.